Muitos estão aqui na live esperando este momento pra gente falar sobre Everton Ribeiro. Primeiro de tudo, tá? Como a gente tava falando sobre um grande reforço, uma grande contratação, foi confirmado pelo presidente Guerra e pelo Celso Rigo que o Grêmio vai trazer um grande nome, um grande reforço. No Tag de Volta, galera, antes de começar este vídeo e continuar aqui, né, quero falar pra vocês aí da H8TV. Quer ter aí um aparelho que tu só vai pagar uma vez e vai conseguir assistir filmes, séries, futebol, todos os campeonatos, tudo limitado, acesso vitalício, vai na H8TV. Além disso, tu pode conectar em qualquer TV da sua casa. E tem a qualidade 4K disponível. Entra lá no site, o preço é promocional por este link que está aí na descrição e também no comentário fixado. Beleza? Bora assistir o vídeo, então, sobre o tema. E a gente começa a ter alguns nomes aí pintando nos bastidores, né? E um dos nomes que ganha força, por mais que muitos achem que não é um nome muito grande, eu acho demais. Eu acho que esse nome é um grande nome, sim. Jogador que já foi até de seleção brasileira. Copa do Mundo. É, jogador que, cara, é um jogador bom, sim. A cara até nessa temporada passada do Flamengo foi um dos destaques do Flamengo também. E quando ele entra, ele é destaque, ele joga bem. Ele não é um ex-jogador, ele é jogador ainda, sim. Os flamenguistas gostam dele, é Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está na mina do Grêmio. Ele não ainda, não teve ainda sua renovação feita lá com o Flamengo. Não se sabe se o Flamengo vai continuar com ele. O Flamengo que já está negociando e contratando outros jogadores. Anunciou agora o De La Cruz e deve contratar outros jogadores para o meio de campo. A ideia do Flamengo é não contar mais com o Everton Ribeiro. E por esse motivo, o Everton Ribeiro acaba sendo, então, um dos nomes mais falados para o Grêmio contratar para o meio de campo. Everton Ribeiro. O Grêmio que precisa do meia. Faz tempo que não tem um meia. Aquele meia. E Everton Ribeiro seria esse jogador. E eu tenho certeza que a torcida ia gostar. É um jogador, sim, de ir buscar no aeroporto. É esse tipo de jogador. É o 10. É o 10 que a gente precisaria. Então, eu acredito, finalmente, que o Grêmio vai trazer um grande reforço. E Everton Ribeiro pode ser esse reforço. O que tu acha, Filipão? Everton Ribeiro te agrada? Sim ou não? Me agrada, porém, não gostaria que fosse esse o nome que o Guerra tem falado nos bastidores. Esse é o nome de jogador de renome, que vai trazer uma marca, Grêmio. Porque seria um pouco decepcionante por esse fato. Não que o Everton Ribeiro não fosse excelente para o elenco do Grêmio. Mas eu gostaria de um outro nome. Mas quem, por exemplo? É difícil. Mas é difícil. Mas, assim, eu sei que não tem como ele. Eu sei que o Di Maria não é possível. Mas eu gostaria de um jogador, assim, nesse porte. Porque o que se fala... É que, assim, ó. O presidente Alberto Guerra tem colocado nos bastidores que quer um jogador de renome para a marca Grêmio. Para substituir Soares. Não substituir no futebol. Não precisa ser a mesma posição. Para substituir, para divulgar cada vez a marca Grêmio para o mundo. Então, ele colocou um fardo para ele. Ele mesmo colocou um fardo para ele. Mas é isso que... Aí é que tá. O Guerra não falou que vai ser um jogador nível Soares. Não falou que vai ser um jogador extra classe. Diz que o jogador que vai vir é um jogador, sim, de repercussão. Mas não vai ser um outro Soares. Ele já deixou claro que não vai ser um Soares. Isso aí não... Até porque o Grêmio precisa contratar para outras posições. Então, dentro da nossa realidade, o Everton Ribeiro não seria uma decepção. Não, decepção não. Mas, assim, eu sei que tu vai falar dele. Mas, por exemplo, o Abou Bacar, eu acho que seria um jogador de... Mais do que o Everton Ribeiro. Eu acho que por uma questão de mundial... Só porque é gringo. É, mundial. Mundial. Eu tô pensando na marca Grêmio para o mundo também. E eu acho que o Everton Ribeiro não vai impactar para o mundo o Grêmio contratar o Everton Ribeiro. Ou o Abou Bacar, sim. O Abou Bacar fez gol na seleção brasileira, inclusive. É porque ele é brasileiro, o Everton Ribeiro. Também, também. Também por isso. Então, eu acho que o... Por exemplo, a gente vai trazer... Por exemplo, a gente não vai trazer um jogador que tava fora. A gente tá trazendo um jogador do Flamengo pra cá. Sim, sim. Não, isso sim. E isso diminui, querendo ou não, assim, o impacto. Eu quero um jogador de impacto. Me pilhou, presidente. Me pilhou e eu sei que pilhou muita torcida. É, mas ele não falou repercussão mundial, né? Mas repercussão. É repercussão. Eu acho que o Everton Ribeiro não é esse cara. A repercussão pra mim é Everton Ribeiro. Repercussão pra mim também poderia ser um Gabigol. Repercussão pra mim poderia ser um Michael. Entendeu? Eu acho que seria a repercussão. Agora, mundial... Será que ele pensa dessa forma? Mundial, mano? Porque não é repercussão... Agora, aí sim, uma repercussão mundial é outra coisa. Aí sim, aí um de Maria. Sabe? Jogadores de fora. De renome fora. De renome fora. Um Alex Sanches. Alex Sanches seria do cara... Exatamente. Seria muito legal o Alex Sanches também. Esse tipo de jogador é importante pra manter a marca Grêmio forte para o mundo. E eu acho que o presidente gostou, entendeu que foi um baita acerto logo de começo de gestão. Isso aí do Lu Soares. E o Grêmio vai querer manter isso. Tanto é que eu acredito que o Grêmio tentou. Pensou no Cavani, né? Só que infelizmente vai renová-la com o Boca Juniors. Então, cara... Vai renová-la não. Vai continuar a Boca Juniors. Então eu acho que o Grêmio tem que pensar sim em um jogador de renome mundial para manter isso. Claro, não adianta só contratar um jogador de renome e o cara não jogar nada. Tem que pensar no futebol dentro de campo e também fora dele, que isso é muito importante, cara. Isso é muito futebol, é entretenimento. Futebol é isso aí também. Futebol é jogadores espetaculares jogando aqui no Grêmio. A gente adorou isso. A gente quer mais disso, galera. Todo mundo quer mais isso. Exato. Mas, a princípio, o nome que está sendo circulado nos bastidores ainda também é o de Everton Ribeiro. Então, em breve, nos próximos dias, a gente vai saber se o Grêmio vai, de fato, avançar ou não, ou ele vai ficar lá no Flamengo.